Ontem lançamos aqui no Rio Info Portugal, na nossa palestra sobre social commerce, a mais nova plataforma de venda dentro do Facebook. É uma parceria do show de ingressos, usando o nosso know-how, nossa tecnologia, com a Moip e com a LikeStore, que é uma empresa de desenvolvimento desse tipo de aplicativo. A nossa ideia é integrar todos esses nossos clientes, esses consumidores que frequentam diariamente o Facebook e clica lá no Eu Vou para o evento, também possam clicar no Eu Vou Comprar. E dali diretamente a gente aproveita e faz uma ótima experiência de compra e ele fecha o negócio lá dentro do Facebook sem precisar ir para nenhum ambiente. O Moip foi um grande parceiro nesse desenvolvimento, ele nos fornece uma carteira enorme de meios de pagamento, uma segurança e a tecnologia. Então, unindo essas empresas, essas três empresas, nós conseguimos criar, e o lançamento foi ontem aqui no Rio Info Portugal, um sistema, um aplicativo pioneiro nesse modelo de negócio no Brasil. A gente acredita muito que os usuários estão comprando a ideia, você ter a ideia de ontem para hoje, que foi o lançamento, a gente teve mais de 4 mil likes e vendas, obviamente, muitas vendas. Então, o volume está acontecendo e a gente aposta muito em pelo menos 18 milhões de reais nos próximos três meses em vendas, é isso aí. O primeiro evento foi o Jack Johnson, na cidade do Recife, que é um evento internacional que acontece lá em Recife. E outros virão e a partir de agora o sistema está no ar, está lançado. E a repercussão foi sensacional, o mercado todo falando, o mercado europeu também falando. Eu mostrei o case na palestra de ontem. E vamos ver, é isso aí. Obrigado, obrigado pela oportunidade. E show de ingressos, lançando mais uma tecnologia no Brasil. E até a próxima. E aí E aí